O que tem a rosa, não devorada, foi o sereno a namigada. O que tem a rosa, não devorada, foi o sereno a namigada. O que tem a rosa, não devorada, foi o sereno a namigada. O que tem a rosa, não devorada, foi o sereno a namigada. O que tem a rosa, não devorada, foi o sereno a namigada. A rosa, não devorada, foi o sereno a namigada. O que tem a rosa, não devorada, foi o sereno a namigada. O que tem a rosa, não devorada, foi o sereno a namigada. A rosa, não devorada, foi o sereno a namigada. O que tem a rosa, não devorada.